Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Olha, nesse vídeo, tá? Nós vamos estar mostrando para vocês aí, como você, então, consertar uma caixa d'água quando ela está furada, tá? Ou quebrada. Aqui, por exemplo, olha, estão vendo aqui esse trabalho que foi feito, tá? Aqui lá na parte de dentro, aqui eu tinha dois furos, dois furos, tá? E também aqui atrás, tá? A maneira como eu fiz. Então, nesse vídeo aqui agora, nós vamos estar explicando todo esse procedimento aí, beleza? Ok, ok, então, é o seguinte, nós estamos aqui com uma caixa d'água, essa caixa d'água, ela tem mil litros, tá? Praticamente é uma caixa que estou montando agora, um novo sistema, tá? Onde não vou mais utilizar o fundo da caixa, tá? Colocando canos para passar aí por debaixo dela. É uma nova técnica aí que nós estamos fazendo aí, direitinho. Só que aí é o seguinte, pessoal, é uma caixa d'água de mil litros, né? Então, como que eu vou fazer para tampar esses buracos que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, olha o seguinte, tá? Nós vamos estar explicando aqui agora em detalhes para vocês. Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar aqui esta manta, tá? Esta aqui você consegue encontrar, pessoal, nas casas de material de construção, eles vendem por metro, tá? E ele é dupla face, por exemplo, porque ele tem duas faces, né? Então, aqui vocês tem bem como que ele é aqui, ó, bem interessante. Olha aqui, ó. Então, esta parte aqui é a parte escura, tá? Esta aqui tem cola. Só que esta cola aqui, ela não é suficiente para poder fixar aqui nesta camada, tá? E evitar vazamento, tá? Então, aí, você pode comprar esta cola aqui, ó, tá? Desses potinhos, eles são muito bons também, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Eu vou colocar a cola em todo local aqui e também aqui, tá? Nesta parte aqui. E aí, então, eu vou colocar para colar. E aí que vai mostrando para vocês aí direitinho, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos colar aqui esses dois furos, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Essa aqui é uma caixa d'água boa, tá? De boa qualidade, mas só que está furada, né? E eu tenho que fazer de uma maneira que eu tenha certeza que durante a criação de peixes, ela não venha me vazar. Porque, por exemplo, não tem coisa pior do que você estar com todo o seu sistema montado e começar a ter vazamento, tá? Principalmente aonde você consertou. Então, essa aqui, ela é uma manta, tá? É a manta asfáltica, né? Então, aqui, ó. Fica certo? E como eu havia dito antes, tá? Você encontra em maquilhado de construção. Tem de 10 centímetros e tem de 20 centímetros. Tem de maior também, tá? No meu caso aqui, eu peguei de 20 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ver a medida... Aqui, ó. Repara vocês que ela já colou, ó. Ela já cola. Só que essa cola não é suficiente, tá? Então, eu vou tirar aqui uma medida, realmente, onde que eu vou fazer a colagem, né? Aqui, tá? Perdi direitinho. Vou dar uma marcadinha aqui, pra eu não me perder. Entendeu? Porque nesse local aqui de dentro, eu vou colocar cola. Ó, ela já me colou, tá? Então, agora, eu vou colocar essa cola aqui, ó. Você também encontra em maquilhado de construção. Ela é semelhante àquela cola... Cola tudo, Marcelo, sabe? É cola... Superbond. Superbond. Ela é semelhante à Superbond, tá? Então, eu vou espalhar ela em todo o local aqui, ó. De maneira circular, né? Vou circulando, já marquei ali até onde vai, né? E aqui, então, eu estou circulando todinho ela, né? Aqui, principalmente aqui é onde vai ser colado, né? Bem... Bastante cola mesmo, tá? E essa cola, depois... Que ela... Que ela fixa, tá? Ela não solta mais, tá? Então, ela não solta mesmo. Então, beleza aqui. Entendeu vocês? Aí, ó. Como é que está as coisas aqui, ó. Né? Então, em vez de você jogar uma caixa d'água dessa, né? Você consegue recuperar. Dessa maneira aqui, ó. Então, nas bordas aqui, pessoal, é bom proteger bem. Aqui nas bordas e nos cantos também. Tá bom? Aí, o mesmo procedimento eu vou fazer aqui também, dentro da manta. Tá? Na manta também, eu vou fazer o mesmo procedimento colocando cola. Tá? Então, aqui, ó. Colocando cola principalmente nos cantos. Entendeu? Então, ao fazer isso... Olha aqui, ó. Ao fazer isso, eu estou, então... Fazendo com que essa cola, ao grudar, ela não me solte mais. Né? Esse aqui é o nosso objetivo. Né? E, ó. Só tomar cuidado que a onda ela gruda, pessoal, ela realmente... Geralmente trava. Beleza. Tá bom. Né? E agora, ó. Vou pegar aqui e vou colocar aí. Né? Viz a altura que eu quero direitinho. Aí. Beleza. Só que quando eu coloquei agora, eu não vou começar a apertar ela. Tá? O que você vai fazer? Você vai no meio, primeiramente. No lugar do buraco. Aqui, ó. No buraco. Tá? No buraco, você vai apertar ela primeiro aqui, ó. Tá? Do lado. Apertou do lado aqui. Entenderam vocês aqui, ó? Ó. Tá? E você vai também no outro buraco. Você começa... Fixar ela pelo buraco. E aqui, ó. E aí, você vai indo. Do buraco pra fora. Nesse sentido que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Tão vendo aí direitinho, pessoal? Do buraco pra fora. Ó. Até chegar no canto lá, ó. Aí, ó. Tão vendo aqui vocês? Aqui, o mesmo procedimento agora. Ó. Do buraco pra fora. Ó. Vou circulando. Vou travando. Aqui. Mesma coisa que está aqui. Aí, ó. Repara vocês? Ficou um serviço muito bonito. Muito bem feito. Caiu até um bichinho ali e já era. Ok. Então, eu fiz desse lado aqui. Tá? Esse aqui já tá de uma maneira impecável. Olha vocês como ficou bonito o serviço. Tá? Aqui tá o buraco, bem travado. Né? Olha vocês aí, ó. Que bonito que está o serviço. Bem travadinho mesmo. E agora, desse mesmo jeito que nós fizemos nessa parte de fora, nós vamos fazer na parte de dentro também. Tá bom? Agora um pouquinho. Ok. Botamos agora aqui na parte interna da caixa. Tá? Você observa aqui. Olha que serviço bonito ficou. Tá? Então, aqui está uma parte já da manta. Tá? A gente está vendo aqui já é a manta. Tá bom? E ela ficou bem presa mesmo. E aqui eu vou fazer o meu procedimento. O que eu fiz lá, eu vou fazer aqui também. Tá? Colar bem colado mesmo. E depois de pronto, meu amigo, minha amiga aí. Já era. Tá? Então, não esqueça. Isso aqui é uma manta asfáltica. Tá? Ela vem desse jeito aqui. Isso aqui eu uso muito pra telhado, né? Tem vazamento no telhado, assim por diante, né? E aqui, ó. Como ela vem aqui. Então, eu preparo ela aqui, do meu lado. Tá? Ó. Está colando aqui já. Tá? Mas não esqueça. Essa cola aí não é suficiente. Tá? Tem que usar essa aqui também. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu tinha feito anteriormente. Então, pessoal, é o seguinte. Nós estamos explicando aqui direitinho. Eu estou recuperando essa caixa aqui. Mas essa caixa aqui é uma caixa boa, de qualidade. Eu sei que ela não vai me dar problema. Você não vai pegando qualquer tipo de caixa, de água velha, estourando. Você avaliou ela. Você vê que ela tem risco de estourar. Não faça investimento nela, não. Entendeu vocês? Porque não tem coisa pior, como eu falei antes. Aí, daqui está tudo montado. Aí, começar a arrebentar a caixa, ter vazamento. Isso aí, você vai ter uma dor de cabeça muito grande aí pela frente. Então, como é que você vai fazer aqui, ó? Você vai começar aqui sempre pelo meio, ó. Então, essa aqui é a parte sua mais importante. Que é a parte onde, então, tem que ter a conexão, né? Da manta com a caixa. Então, aqui vai ter que ter bastante colinha aqui, para você não se perder. Então, você... Essa colinha aqui, ela é um pouquinho cara, mas bem barata do que da Superbomb. Mas vale a pena. Tá? E aqui eu vou, então, fazer a minha circulação. Como nós já fizemos anteriormente. Aqui eu já vi aonde é que vai ficar a manta. Já marquei. Tá? Ó, estou circulando ela aqui. E põe o máximo que você puder. Né? É... E uma coisa interessante, pessoal. Eu não estou usando aqui. Tá? Eu não tenho alergia, né? Mas, assim, quem tem alergia, é bom por uma máscara, tá? E até um óculos também, porque ela é bem forte. Porque essa cola aqui, ela é bem forte mesmo, tá bom? E agora eu vou aqui, ó, para o outro lado. E eu processo aqui, ó. Ó. Nos cantos lá, direitinho. Porque esse canto tem que ficar bem preso, né? Então, eu começo a ficar nesse canto aqui, para não ficar... Não ter risco de ficar alguma parte dela, sem ficar colado. E aí, você risca do teu jeito, coloca do jeito que você quiser aí, a cola, né? Porque quanto mais cola, mais seguro fica. Tá? Mas, na realidade, todo segredo está na maneira como que você vai fixar, né? Aqui eu posso fazer, então, isso aqui, ó. Ó. Olha. Fiz um quadradinho aqui. Ok, pessoal. Tá? Tudo aqui, ó. Olha como é que está aqui, direitinho. Né? A cola aqui também, direitinho. E agora eu vou colocar, né? Vou colocar aqui, ó. Coloquei, tá? Coloquei. O segredo está onde, pessoal? Coloquei certo, conferindo. Ainda não apertei. Ok. O segredo agora é o seguinte. Não é um processo, tá? Você começa a apertar aqui, ó. No meio. Tá bom? Do meio, ó. Apertei bem no meio. Do meio que eu vou para a periferia. Meio, ó. Quando você aperta aqui, repuxa dessa ponta aqui para dentro. Por isso que é importante apertar primeiro o meio, tá? E aí você vai apertando, né? Direitinho. Vai para a periferia, ó. Do meio para a periferia, apertando bem. Isso aqui, pessoal, como já era. Meio, periferia. Aqui também, né? O processo, ó. Daqui para os lados. Apertei bem no meio para a periferia. Aí. Entenderam vocês? Estava bem aqui a extremidade. Então é isso aí, pessoal. Eu vou terminar de fazer aqui o serviço. Apertar bem aqui, direitinho. Mas é assim que funciona, tá? Tem como você recuperar uma caixa d'água aí, como eu estou recuperando essa aqui também. Tá certo? Mas quando eu fazer, faça bem feito. E tem mais uma coisa, pessoal. Isso aqui não é uma experiência, tá? Eu já fiz várias vezes. Vocês sabem que eu criei o peixe há muitos anos. Então já recuperei muitas caixas. E com esse material aqui, eu nunca tive problema. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, sim. Vejo vocês agora aqui, ó. A caixa já instalada, direitinho, tá? E lá no fundo, tá? A cola que foi feita. Sistema aí de... Para não ter vazamento, tá? Então, olha. Funciona direitinho. A caixa não está cheia ainda. Mas foi só para fazer o teste aí, pessoal. Tá? Então, pode fazer tranquilo. Que realmente esse tipo de procedimento para colar caixa d'água é excelente. Beleza? E...